Muito bem, gente, nossa equipe de reportagem hoje esteve presente aonde o município de Sapezal fez as suas entregas dos kits escolares. Aqui com a secretária Nelci, Nelci, parabéns aí, muitos pais estão aí vindo buscar os seus materiais escolares para os seus filhos. Exatamente, a adesão dos pais, das famílias, nesse mutirão está sendo muito grande, né? A gente agradece muito as famílias por terem aceito o nosso convite, o nosso chamado porque assim nós teremos uma organização melhor para o primeiro dia de aula. As crianças, os alunos já vêm com seu material para a escola, identificado, de acordo com a organização de cada família. A gente não teve tumulto, tivemos uma equipe grande aí por trás dos bastidores organizando e atendendo as famílias e realmente foi um dia muito produtivo. permanecemos aqui o dia todo, sem interrupção, justamente para melhor atender as nossas famílias. O que foram entregues nesses kits, Nelci? O que teremos aí para essas pessoas que realmente precisam? Uma demora aí, que a gente pode dizer assim, de seis meses de materiais escolares? Com tranquilidade. Nós entregamos hoje aqui a mochila, o estojo escolar e um kit contemplando todos os materiais de uso diário, como cadernos, lápis de cor, lápis, borrachas, apontadores, cola, enfim. São três tipos de kits diferentes porque nós temos a pré-escola que recebem um determinado tipo de kit por conta, justamente, da fase dos alunos em que eles têm outros tipos de atividades. Então, eles recebem alguns materiais diferenciados, como, por exemplo, tinta para pintura. Já os kits do Fundamental 1 e Fundamental 2 são diferenciados novamente, de acordo com essa etapa escolar, de forma que eles possam ter os materiais para, no mínimo, serem atendidos com qualidade até o final do primeiro semestre e, quem sabe, até mais do que isso. Agora, há um pedido especial para os pais, né? Cuidar, né? Com certeza. O zelo pelos materiais, o capricho é muito importante e, a partir do momento que esse material sai daqui, a responsabilidade passa a ser da família. na identificação adequada do material, para que ele não misture com o material do coleguinha na escola. Então, assim, fica nas mãos das mães dos pais, para que agora possam estar organizando da melhor maneira esse material.